O Corinthians ganhou, o Fluminense ganhou, o Cruzeiro ganhou, estava na cara, a chance do Corinthians ele perdeu lá na Bahia, contra o Vitória, agora o último jogo, sabe contra quem o Fluminense joga? Guarani, que já caiu, o que o Guarani quer do campeonato? Nada, vai jogar com o time que disputa o título, olha, vou te falar uma coisa, que doído que foi esse campeonato brasileiro, eu pensei que o Corinthians ia ganhar, apostava tudo no Corinthians, ele não ganhou, nem vai ganhar, não acredito que o Guarani possa tirar um ponto do Fluminense, é triste, o Ronaldo mostrou que sua imagem, sua força é muito importante para qualquer time que ele joga, lá na Bahia, com ele em campo, 1x0 para o Corinthians, passe dele, ele saiu machucado, empatou o jogo, ninguém conseguia nem acertar a trave, é doído, hein, é doído porque o time do Corinthians é bom, cara, é bom, tem jogadores bons mesmo, e contra o Vitória sucumbiram, faz parte do esporte, como todo corintiano, tudo é sofrido, tudo para o Corinthians é mais difícil, nunca tem é mais fácil para nós, o dia que nós ganhamos no Cruzeiro com o pênalti, oh, estão ajudando o Corinthians, o Corinthians tem que ser campeão, o que é isso, meu irmão, o que ajudou o Corinthians lá contra o Vitória? ninguém, quando anular os dois gols do Ronaldo, os dois gols válidos, quem ajudou o Corinthians? ninguém, é incrível como aqui no Brasil tem esse papo de entregar, de mala, de todas essas coisas, nós vamos ver o Fluminense ser campeão nacional, e está em boas mãos, o técnico do Fluminense, talvez o melhor técnico do Brasil, o Muricy, é, ele tem que ir para a seleção um dia, não sei quando, eu acredito que basta o mano começar a tropeçar, vai o Muricy, é, seria a minha escolha, o Muricy na seleção, o mano está bom também, saiu do Corinthians, mas, se ele tropeçar, quem tem que ir para mim, é o Muricy, o cara onde vai, ou ganha, ou quase ganha, está pelo São Paulo, como é que está? saiu o Muricy, acabou, não chega perto de ganhar nada, é uma pena que o Corinthians não esteja com muita chance de ganhar o campeonato nacional, é uma pena mesmo, porque tem time, tem personalidade, tem o Ronaldo, que é uma força, mesmo fora de forma, é uma força, e não conseguiu chegar na disputa real do título, é uma pena mesmo. Força, chegar em segundo, ser vice-campeão é melhor do que ficar em terceiro. Aquele abraço para vocês, nos vemos domingo.